E aí pessoal, retornando então nossas aulas aí no nosso terceiro trimestre e a temática que vai percorrer essas discussões esse trimestre vai ser sobre economia a gente vai falar sobre política econômica a gente vai trabalhar com basicamente macroeconomia isso é importante para o nosso dia a dia a gente conhecer essas questões econômicas porque isso impacta na nossa qualidade de vida no nosso trabalho na produção econômica produção agropecuária geração de emprego então tudo isso tem a ver com as estratégias econômicas adotadas aí pelos governos então a gente vai dar uma passada geral sobre isso além de ser um conteúdo também de concurso como a SpaceX também que come bastante essas questões de política econômica então a gente vai abordar aí vamos fazer uma introdução espero umas duas aulas estar encerrando sobre pensamento econômico o que fundamenta as estratégias econômicas as ações econômicas as políticas econômicas tem a ver com essas teorias e aí vocês já estudaram algumas questões que eu vou dar só uma repassada uma lembrada que é sobre liberalismo neoliberalismo keynesianismo que é o estado de bem-estar social e como isso fundamentou as políticas econômicas da nova república a gente vai falar posteriormente sobre o governo Sarney passando pelo governo Fernando Henrique Cardoso e a mudança paradigmática do plano real até chegar nos governos Lula Dilma governo Temer e chegando agora no governo Bolsonaro então a gente vai fazer uma trajetória histórica das políticas econômicas e tratar disso do impacto no nosso cotidiano e como isso mudou a dinâmica política no Brasil então a gente vai relacionar política e economia nesse último trimestre nosso terceiro trimestre o ano passado se estudaram teorias de desenvolvimento aí na sociologia do segundo ano e a gente vai dar retomada em algumas questões que vocês já viram lá no segundo ano ok? então a gente passa primeiro falando sobre pensamento econômico eu vou deixar pra vocês também depois um clipe de rap no Ava pra vocês verem aí uma batalha de rap entre as teorias keynesianas e a teoria do Hayek teoria neoliberal beleza? então a gente vai conversando aí sobre isso vamos lá então falar um pouquinho do pensamento econômico contemporâneo então a gente passa primeiro pelo capitalismo não dá pra falar de economia atual pra gente chegar no Brasil sem falar de capitalismo então capitalistas já viram que foi o modelo econômico que desenvolveu aí a partir do mercantilismo aí das grandes navegações até chegar na revolução industrial e aí se tornar um sistema econômico aí o modo de produção predominante aí no mundo então a gente vê hoje o capitalismo e alguns resquícios do socialismo que a gente não vai entrar no socialismo mas a gente vai ver que tem um pouquinho a ver com o keynesianismo tem uma pequena relação mas a gente depois fala disso no momento oportuno e o capitalismo ele se ergue a partir do liberalismo ele nasce a partir da lógica do laissez-faire então é o deixar fazer então é o Estado a questão política o Estado ele é apenas um guardião da economia o Estado não interfere então o capitalismo ele surge nesse aspecto liberal tanto do ponto de vista produtivo quanto do ponto de vista legislativo nós sabemos que no primeiro momento não existiam legislações trabalhistas e isso tem um impacto social muito grande aí que surge os primeiros sindicatos as primeiras greves as primeiras mobilizações sociais dos trabalhadores surgem aí com o capitalismo porque o capitalismo ele tinha a sua raiz no liberalismo principalmente para a influência do trabalho teórico de Adam Smith então esses já devem ter trabalhado assim no segundo ano e em história também as raízes liberais o Adam Smith ele passa a ser o grande teórico dessa mudança que o capitalismo trouxe para a sociedade então aí está o Adam Smith o escocês Adam Smith ele foi o grande teórico desse início do capitalismo transformou a ideia de capitalismo em uma questão muito mais ideológica com as discussões muito mais filosóficas do que discussões científicas mas ele trata essa questão do liberalismo sobre como os mercados eles devem fluir de maneira autônoma sem nenhuma intervenção e que essa questão do trabalho e do consumo é uma questão individual então cada indivíduo ele é responsável pelo teu trabalho e pelo seu consumo e essa questão da demanda desses dos indivíduos a demanda gerada pelo conjunto de indivíduos que devem movimentar o mercado então essa ideia liberal é que se deve produzir ter em vista um mercado consumidor que esse mercado consumidor ele ele seja construído a partir do indivíduo e do seu trabalho e essa questão do interesse individual tinha uma grande uma grande ênfase nesse período então quando a gente fala do liberalismo a gente não pode esquecer da questão da iniciativa privada então não é papel do Estado o Estado é apenas o Estado a gente chama Estado de gendarme o Estado de guarda noturna ele deve apenas preservar a ordem econômica mas não deve interferir a ideia a ideia que a iniciativa privada ela leve em frente o mercado e que o mercado ele vai se autoajustando a partir dessa dessa relação entre demanda e oferta e aí a partir disso as empresas mais competitivas ou as áreas mais competitivas elas vão sobrevivendo por oferecer um produto de maior qualidade por oferecer um produto de melhor preço e sem nenhuma intervenção estatal então o liberalismo ele se funda aí nessa perspectiva essa ideia de autorregulação do mercado sem nenhuma intervenção estatal ela teve seus impactos já viram isso aí com relação ao crack da Bolsa de Nova York de 1929 então o crack da Bolsa ele se deu a partir da chamada crise de superprodução então como existiu a autorregulação do mercado e nesse período o fordismo era o modelo de produção adotado então o fordismo ele trabalhava através da produção em escala né então vocês já viram o fordismo o taylorismo então se produzia muito e aí a partir dessa produção se buscava o mercado consumidor e não se tinha um mercado consumidor capacitado financeiramente para poder absorver essa demanda então se deu uma crise de superprodução e uma uma quebradeira total que é que está representada na crise de 1929 depois na grande depressão a partir de 1930 e aí nessa crise do liberalismo que surge aí uma teoria que que é na verdade não era nenhuma novidade que os governos passam a adotar esse tipo de abordagem teórica quando vê quando percebe que a autorregulação do mercado não está funcionando isso até hoje porque quando a gente fala liberalismo não existe um liberalismo absoluto e aí que entra a figura de John Marner Keynes Keynes é o grande papa aí da da ideia de intervenção estatal em relação ao mercado então Keynes ele através da sua teoria geral do emprego dos juros da moeda de 1936 ele vem o que? é trazer uma nova abordagem a respeito da questão econômica então ele combate a ideia liberalista do liberalismo da autorregulação do mercado e diz que não o mercado ele não pode ele não é capaz de se autorregular ele precisa da intervenção do Estado depois quando a gente for ver a questão de Brasil a gente vai ver principalmente agora no governo Bolsonaro a defesa intransigente do chamado neoliberalismo a gente vai estar tratando isso aí e a gente acaba no neoliberalismo ele acaba tendo uma pitada de keynesianismo o Estado tem que acabar colocando a mão na economia senão nós temos um grande problema a ser enfrentado por todos porque tem impacto também no emprego na geração de renda então Keynes ele traz o que ele fala se a partir da grande depressão da crise do liberalismo Keynes não o Estado ele tem que interferir sim na economia regulando a oferta e demanda então o Keynes o Estado ele deve criar um ciclo gerar na sociedade um ciclo de consumo e empregabilidade um ciclo virtuoso que retroalimenta a economia e faz com que a economia gire a roda da economia de maneira geral o que isso quer dizer o Keynes o Estado deve garantir o pleno emprego o que isso significa o pleno emprego ele capacita os indivíduos as famílias em renda a renda ela gera uma demanda então por isso que aqui está dizendo para vocês aqui no slide que ele inverte a lei de Jean-Baptiste que cria a lei da oferta e do demanda que diz que a oferta ela é gerada a partir da demanda e o Keynes ele ignora essa ideia de essa lei de mercado e trabalha no seguinte sentido que o governo ele tem que fomentar o pleno emprego e a partir da capacitação financeira das famílias esse pleno emprego esse emprego gerado que o Estado gera através de grandes obras através de empréstimos através de fomento inclusive impressão de moeda isso aí vai gerar uma demanda por produtos aí o governo tem que entrar para controlar a inflação isso tem que ser ajustado essa demanda por produtos vai potencializar a indústria que vai produzir esses produtos e essa indústria vai gerar emprego esse emprego gerado pela indústria vai capacitar financeiramente famílias que vão comprar e vai criar um ciclo virtuoso na economia de oferta e de demanda então você vai ter emprego porque as indústrias vão estar produzindo e as indústrias vão estar produzindo porque tem emprego porque as famílias estão capacitadas financeiramente para poder comprar então para o Keynes esse ciclo virtuoso ele fomenta a economia e gera crescimento e na prática como vocês estão vendo aí o que o Keynes queria? ele queria que o Estado intervisse com essas políticas e aí conseguisse o Estado manter isso e aí claro tinha os custos que o Estado tinha que bancar e esses custos vinha também com impostos então como gerava um ciclo de produção de consumo e de demanda também gerava uma política fiscal eficiente porque aí tinha impostos gerados aí nesse meio então se criava ciclos econômicos para que a população pudesse consumir muito então é um incentivo ao consumo e isso claro gerou o Estado de bem-estar social e todos amavam essa linha essa linha essa linha de atuação da economia né então o Keynes ele tinha defendia esse ponto de vista que eu falei para vocês tinha que ter o salário mínimo salário de desemprego existência então o Estado deveria garantir o mínimo para que as famílias pudessem consumir e esse mínimo que o Estado garantia fazia com que girasse a roda da economia então isso que eu coloquei para vocês então essa abordagem keynesiana vocês vão ver até no clip que eu vou deixar para vocês que o Keynes é muito mais benquista que o Hayek porque a gente vai ver que as ideias keynesianas elas foram muito mais bem aceitas pela população porque que isso fazia com que o consumo fosse muito grande que a capacidade da indústria produzir também aumentasse certo e aí as pessoas pegavam empréstimos a juros muito baixos para poder consumir certo então as pessoas tinham acesso a bens de consumo muito mais antes a indústria explodia no consumo e contratação de pessoas então por isso a ideia de Estado de bem-estar social e o Estado deveria controlar esse processo a política econômica deveria gerir para não gerar inflação para haver um equilíbrio entre consumo e oferta de produtos ok então para não gerar inflação então assim eu vou encerrar essa análise essa abordagem essa diferença entre o liberalismo esse deixar fazer o laissez-faire o Estado se autorregulando e essa intervenção do Estado keynesiano e na próxima aula eu vou falar um pouquinho o que gerou o Estado de bem-estar social para a gente entrar na questão do neoliberalismo beleza então a gente se vê aí na nossa próxima aula